Fala pessoal, beleza, jóia, bom dia, bom dia, meu nome é Jonathan, pra quem não me conhece, né, Jonathan, que é R.A. Jonin E você está no canal do Jonin Pessoal, é o seguinte, tô com rádio aqui Vou estar dando umas dicas hoje, como instalar rádio PX, tá bom? Você quer montar um rádio aí no caminhão, no ônibus, ou num carro pequeno, né, carro de trabalho Enfim, pra quem quer montar um rádio PX Instalar, né Aqui pessoal, é o seguinte, não é muito complicado, tá, não tem muito segredo Aqui nós temos aqui um aquário, um rádio de 40 canais, tá PTT Positivo Aqui é o que você aperta pra falar, né, e solta Creio que muita gente sabe, né, como funciona o rádio PX Mas vamos mostrar aí pra vocês aí, como que eu instalei esse daqui Tá Aqui pessoal, é o seguinte Todo rádio PX vai vir com um chicotinho aqui, ó Aqui a gente tem o fio vermelho Deixa eu aproximar mais aqui pra vocês verem Tem esse todo vermelho, tem esse aqui que ele é vermelho com preto Tá vendo O que acontece Geralmente, o que é todo vermelho, é o positivo E o outro, que é de outra cor, ou misturado, né, duas cores, é o negativo Aqui eu liguei ele diretamente no 12V Tá, tem gente que prefere ligar na bateria Eu liguei no 12V aqui pra não dar trabalho, bem simplesinho, né Tirei aqui Não cortei o fio, não cheguei a cortar o fio Só encaixei o positivo No positivo Aqui também na tomada, aqui lá dentro Tem duas perninhas de fio Tá Tem o positivo e o negativo Você vai também diferenciar desse jeito aqui, né Todo vermelho é positivo Então peguei o positivo aqui Liguei no positivo também daqui E o negativo também no negativo Tá, tem duas perninhas de fio aqui Coloquei aqui as encaixezinhas mesmo E encaixei o chicote lá E ficou tudo ok Já tá funcionando, tá Então Eu acho que deu pra vocês entenderem aí, né Agora eu vou mostrar ali a parte da antena A antena do PX Você encaixa ela ali Você encaixa o cabo ali E Enrosca ele, né Você enrosca ele E você vai ter que passar ele Aqui, eu passei ele por trás ali, ó Colei com a dupla face Pra ficar bonitinho Pra ele não ficar Mexendo Não incomodar Tá vendo aí Tá até soltando ali, ó Mas tá bonitinho ali Não incomoda daquele jeito ali Passei ele aqui Passei por baixo do tapete Passei por aqui Tá Passei subindo ali Passei por baixo da cama Aí eu passei ele aqui dentro Passei ele aqui dentro Na portinha aqui, ó Saindo aqui na caixinha de ferramenta E dentro dessa caixinha de ferramenta Tem um buraquinho ali, ó Estão vendo ali? Dentro da caixinha de ferramenta Tem uma tampinha de borracha Eu tirei ela Passei ele por dentro Acho que já é próprio pra isso, né Pra safiação Passei ele ali Saiu ali embaixo Saiu ali embaixo E aí o que acontece? Você vai trazer ele pra cá É interessante que você não corta O fio da antena Deixa ele no tamanho original dele Agora aqui é a parte da antena Pra você ligar aqui na antena Aqui é onde que tem um segredinho Mas também não é bicho de sete cabeças Poeira demais da conta, viu Você tá doido Aqui, pessoal, é o seguinte Tá aí a antena Suporte da antena Você acha aí nos postos aí Desce, posto Aldo Você acha o suporte Aqui a antena Na hora de montar Você vai ter que colocar Essa parte aqui, ó É o positivo Tá? Esse aqui é o positivo Vai o fiozinho ali dentro Ali, ó Você vai ligar ele nesse terminal aqui E o terminal vai aqui por baixo Não pode ter contato com o suporte O positivo não pode ter contato com o suporte Tá? Então o que acontece? Parafuso da antena Que vai por baixo da antena Uma arruelinha aqui A gente tá dando pra ver bem aí, né? Uma arruelinha aqui Terminal Tá? Que tá ligando no positivo Do cabo da antena Outra arruela aqui em cima Arruela de plástico Entre o suporte Esse kitzinho completo aqui, ó Vende nos postos também, tá? Arruela de plástico Com O terminal aqui do positivo Do negativo E as arruelinhas E esse parafusinho também Para prender o negativo aqui Mas vamos lá Arruela de plástico aqui E a arruela de plástico aqui Suporte no meio Ligando o positivo aqui Tudo bonitinho desse jeito aí, ó Que nem tá aí, ó Ligando o positivo aqui Você vai ter que ligar o negativo também Como que é o negativo aqui? Quando você corta Você compra o cabo da antena aqui Você pode cortar um pedacinho dele Para ficar bonitinho Com o alicate de corte Você vai ver Que ele vai ter esse positivo aqui Tá? Você vai ligar nesse terminal aqui Que nem eu mostrei agora aí E o negativo Essa malha Fala malha Essa malha de fio aqui, ó Estão vendo aí? Deixa eu mostrar bem direitinho Para vocês aí Aí foca o celular Essa malha de fio aqui, ó Ela vem redor do positivo Ela vem ao redor dele Ela vem ao redor dele Todo ao redor dele Por baixo Entendeu? Ela vem ao redor dele Você pega ele Junta ele bonitinho E prende ele nesse terminal aqui, ó Amassa ele dentro do terminal Interessante também Que você pode soldar também Solda ele aqui, ó Pode soldar aqui Aqui no caso eu não soldei Porque eu não tive tempo ainda De parar no lugar para soldar Mas Que já funciona Perfeitamente também Então Esse fiozinho aqui, ó Essa malha aqui, ó É o negativo Você põe nesse terminal aqui E põe por baixo aqui do suporte Põe por baixo do suporte E prende nesse parafusinho aqui Estão vendo? Tem a porta por baixo ali O terminal está aqui Por baixo do suporte Feito isso Você vai estar com o rádio funcionando já Beleza? Qualquer dúvida aí Dá uma pausa no vídeo aí Volta o vídeo aí Que vocês vão ver direitinho aí Deixa eu tentar mostrar melhor Aqui para vocês aqui, ó Beleza? Joia? Então é importante Positivo E negativo Tá? Positivo não pode Estar encostando O terminal não pode Estar encostando direto No suporte Aqui é uma arruela de plástico E aqui também é outra arruela de plástico Beleza? Espero que dê para entender aí, pessoal Isso aí pode ajudar muita gente aí Né? E aqui já está funcionando Vou ligar aqui para vocês verem ele aqui Câmbio, câmbio Alguém na escuta? Alguém copiando aí Fazendo teste no rádio aqui Bom dia Isso aí, pessoal Não tem ninguém copiando Mas está tudo ok Tudo pronto Tá? Esse aqui é um radinho aquário 40 canais Aqui você aumenta Diminui o volume Você roda ele todinho para cá Você desliga ele Você liga de novo E roda para cá Você aumenta todo o volume Aqui você muda os canais E aqui é o squash Você abre ele Ou fecha ele Se você abrir É para conversar mais perto Você fechar ele aqui Para a esquerda Vai captar Capitar a conversa assim De mais longe E vai também transmitir A sua A sua fala também Para outro rádio Que está mais longe Então se você estiver andando Com alguém aí Pertinho Você deixa mais aberto E pode mudar também de canal Você fala para o companheiro Ah, põe no canal aí Vamos pôr no 10 aí Para nós conversar Você põe no 10 ali Deixa aqui Muito bem aberto E vamos conversando De boa aí Beleza, jóia? Mas o padrão mesmo É canal 5, tá? Que todo mundo usa aí Para informações Acidente Caminhão parado na pista E ajuda demais, tá? O rádio ajuda bastante Eu ia descer na serra da Petrovina Ontem Tinha um cara falando lá Caminhão parado em cima da pista E lá não tinha acostamento Descer na serra, hein? Então você já vai Já sabendo Você já vai com todo cuidado Beleza, jóia? E é isso aí, pessoal Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Para ajudar eu aí, gente Por favor Compartilhe o vídeo Com o grupo aí Ou com alguém que é caminhoneiro Que vai ser caminhoneiro Tá bom? Se quiser deixar comentários aí também Alguma dica Alguma coisa Fica à vontade, viu? Obrigado Até o próximo vídeo E tudo de bom Tchau, obrigado Diretamente de Nova Mutum, Mato Grosso Se inscreve aí, pessoal Não é inscrito Se inscreve aí No canal Também levando vídeo Para vocês aí Quase todos os dias Saúde e paz O resto não escorre atrás Tudo de bom